Salve salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairon Rosa e hoje trago pra vocês mais um vídeo review aqui no canal trazendo pra vocês mais uma figura da NECA do filme Predador 2, City Hunter, o principal predador que apareceu aí no segundo filme. Ok galera, antes de mostrar a caixa peço a vocês que deixe seu like, compartilha e se inscreva no meu canal se você for novo. E não se esqueça de ativar o sininho pra ter notificações de novos vídeos. Ok galera, antes de passar pra figura é claro eu vou passar pra caixa. Vou mostrar a caixa dele, ok galera? Aqui já mostra o personagem em cima já mostrando o crânio com a coluna vertebral do humano e ele com a lança, beleza galera? Nome Predador 2, City Hunter, ok galera? Na lateral da caixa também tem o nome Predador 2 do filme, NECA, Heels Toys e o nome do personagem também. Em cima também temos o Predador 2, em baixo algumas informações aqui também e foi trazido pela Pizzie Toys. Aqui atrás da caixa algumas informações sobre o Predador e algumas imagens do personagem, ok galera? Essa caixa também tem abre, né? Como eu já tirei tudo de dentro da caixa então tá só o fundo vazio, ok? E mostra mais uma imagem do Predador, ok galera? Então vou deixar a caixa de lado e antes de falarmos da figura, vem de fundo também esse painel aqui que parece ser da nave. Quando aquele policial Ternet Harrigan, eu não lembro o nome certo, se é Harrigan ou é outro. Não lembro, não lembro o nome certo, mas só sei que ele entra na nave e tá desse formato assim como vocês podem ver, ok galera? Vou deixar, tirar de fundo aqui e já mostrar a figura e todos os seus respectivos acessórios, ok galera? Vou primeiro mostrar os acessórios que acompanham a figura, ok galera? Bom, começando então com a cabeça extra, que é aquela que vem com a máscara, ok galera? Como vocês podem ver, essa máscara me lembra muito a do Wolf Predador do filme Alien vs Predador. Lembra muito aquela máscara dele, ok galera? Muito bacana, gostei demais. Essa figura eu comprei na loja OR Games hoje à tarde, quando eu fui no shopping, aqui da minha cidade, e eu adquiri essa figura lá. Ok galera? A loja também tem um site, colocarei aqui na descrição do vídeo, ok galera? Então vamos continuar com os acessórios. Ele acompanha uma mão aqui pra segurar o crânio aqui com a coluna vertebral ou a lança também. Ok? Outra mão, essa aqui que é como se ela estivesse apertando naquele mecanismo do braço dele, que também depois eu vou mostrar pra vocês. Ok galera? Ele vem com essa mão aqui que eu não entendi ao certo o porquê que ela vem, essa mão aqui de Karate. Não sei porquê, não sei porquê, e eu não me recordo de alguma cena do filme ele ter utilizado essa cena. Ok galera? Se alguém souber pra que essa mão serve, comente aí nos comentários do vídeo, porque eu não sei dizer pra que vai essa mão aqui de Karate. Ok galera? Vem com essa, com esse acessório aqui, que é pra colocar na perna dele, ok? Aquela perna ali. Vou até mostrar pra vocês agora. Tem um pininho que é encaixar aqui. Beleza? Já deixa aí. Ele acompanha aquele disco que corta, como vem no filme, ok? Acompanha essas pecinhas aqui, que é pra colocar naquele braço ali, que eu vou mostrar mais depois, ok? Ele vem com aquele parte do crânio com a coluna vertebral, que ele arranca, de um amigo do policial lá, do filme. Ok galera? Dá pra ver que tem algumas partes já pintadas de sangue aqui. Até no crânio. Vem essa, esse effect aqui, que representa quando ele usa aquele canhão de ombro, que atira. Representa o tiro do canhão lá, ok? Tem a campanha, a lança fechada, ok? E a lança aberta. Ok galera? Essa lança é grande, e é um pouquinho maior que a figura que eu vou mostrar agora. Ok galera? Ó, como vocês podem ver, a lança é um pouquinho maior que a figura, ok? Então, sem mais delongas, vamos passar pra figura. Que figura legal galera, muito da hora. Eu curti bastante essa figura, ok galera? Vamos passar um pouco pro rostinho dele, ó. Como vocês podem ver aí, muito bem esculpido o rosto dele, ok? Com essas marcas na cabeça dele, muito legal. Parece aquelas marcas de tapete, que alguns tapetes mostram. Muito legal, como fizeram esse. Eu já tive outro predador, City Hunter, que é também da NECA, só que sem esses itens especiais aqui. Só com disco e a figura só. Ok galera? Então, como vocês podem ver, muito legal a figura. Tem até o canhãozinho aqui, que bota pra trás. Que gira também, deixa pra trás. Como se estivesse descansando aqui atrás. Ok galera? Eu já percebi que quando eu retirei da caixa, eu já percebi um problema nessa articulação aqui. Vou tirar essa peça aqui pra não perder, ok? Depois, vamos primeiro falar das articulações. Ok galera? Articulação na cabeça. Vai um pouquinho pra cima. Vai pros lados. Ok? O braço vai todo pra cima, sim. Tem a rotação no bíceps aqui. O braço vai pra frente, vai pra trás. Ok? Tem essa parte aqui também em cima, que é de borracha. Vocês podem ver. Pra melhorar a pose de batalha aí. O predador. Ok galera? Tem o cotovelo duplo. Ups. Escapou. Ok? E além disso, tem a rotação aqui. O braço dele. Normal. E na mão dele. Tem essa articulação na mão dele. E a rotação. Ok galera? E as lâminas. Estende. Também. E recolhe. Aqui na cintura. Temos na cintura também. Ok? E também temos articulação aqui em cima no tronco. Como vocês podem ver. Ok? Agora, a perna dele vai pra frente. Vai pra trás. Abre completamente. Quase 90 graus. Tem o joelho duplo. Ok galera? E tem o pézinho dele que articula também. Falando em articulação do joelho. Essa articulação do joelho dessa perna aqui. Tá muito dura essa articulação aqui. Então, é melhor eu nem arriscar forçar aqui. Ok galera? Então, essas foram as articulações do predador. Ok galera? Eu vou trocar a cabeça dele. E já volto. Ok galera? Aí, aí fica o predador de máscara. Ok galera? Muito da hora quando ele fica de máscara. Lembra muito o predador do filme Alien vs Predador 2. Por causa dessa máscara. Ok galera? Muito bacana. Do jeito que ele fica com essa máscara. Ok? E agora esse canhãozinho. É perfeito pra esse canhãozinho. Agora é o seguinte. Tem um encaixe aqui. Que representa o disparo do canhão. Aí, quando ele mira no alvo e dispara. Muito da hora galera. Agora pra trocar a mão. Eu vou dar um pause aqui e trocar a mão. Ok galera? Foi bem fácil até de trocar a mão. Mas tem que usar um pouquinho de força. Ok galera? Aqui no braço dele. Dá pra abrir e dá pra ver o compartimento. Que tem algum significado vermelho aqui. Tipo palavrinhas aqui. Ou números. Como vocês podem ver. Que alguns filmes aí representam quando ele usa pra explodir em certo lugar. Como foi no primeiro filme do predador. Lá com o Arnold Schwarzenegger. O predador acionou esse dispositivo de explosão. Ok galera? E aí você pode botar como efeito. Aqui o... O crânio. Quando ele segura o... O crânio aí do humano. Eles esfolam a pessoa e depois tiram a coluna vertebral. Como foram vistos no filme dos predadores até hoje. Muito da hora galera. Figura recomendo bastante. Vocês adquirirem. Ok galera? Se vocês quiserem. Dá pra colocar a lança. Na mão dele. Que fica muito mais legal. Ok galera? E agora. Antes de fazer as considerações finais da figura. Eu vou deixar ele em algumas poses pra vocês. Ok galera? Tchau galera. Tchau. 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 Galera, essa figura é sensacional, fantástica, falo de novo, recomendo essa figura Para quem está colecionando os predadores, eu dou nota 10 para essa figura Só não vou dar 9,5 por causa da articulação da perna, mas sim pelo trabalho que eles fizeram nessa figura Ainda mais os acessórios também Vários predadores aí, também, que eles estão fazendo até Beleza galera, pretendo trazer aqui no canal a figura do predador do jogo Então é isso galera, esse foi o review de hoje do Predador City Hunter Do filme Predador 2, que é o principal predador que ele aparece aí no filme Ok galera, espero que vocês tenham gostado Ok galera E antes de acabar esse vídeo, peço vocês que venham e me visitem aí no Instagram também Ok galera Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, ok galera Vou estar postando a foto do predador lá também Ok galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, compartilha e se inscreva no meu canal Caso você não seja inscrito, ok galera Não se esqueçam de ativar o sininho Para ter notificações de quando saem novos vídeos aqui no canal Beleza galera Então é isso Fico por aqui, um forte abraço para vocês Até a próxima galera Tchau